Senhoras e senhores, temos os Tots da Premier League, talvez a liga mais da hora que tem, pra muita gente, tem gente que não curte, mas eu gosto, eu gosto bastante da Premier League. E olha só os Tots aí, mano, temos Ralandinho Tots, deve estar incrível jogar com essa cartinha, Casemiro, tem Salah, tem o Salivar, tem ali também o Rubem Dias, cara, muito jogador da hora, Hans Day, o goleiro do Arsenal, vamos tentar caçar algum deles, mas claro, quero testar muito o Casemiro, o Haaland, o Salah, De Bruyne, cara, muita gente, muita gente, muita gente boa, Muita gente boa, mas começamos com os capitães aqui e também começamos com o seu like, né, rapaziada, já deixa o like e se inscreve no canal também. Começamos com o Pelé, cara, mas aí se eu pegar o Pelé, eu uso a vaga do Ralandinho, tem esse Owen também, cara, que é bom, mas vou pegar o, mas é o seguinte, vamos pegar o Best, vamos pegar o Best, não, vou pegar o Pelé para deixar a vaga aqui para vir o Ralandinho Tots agora, vamos ver se vai dar certo. Pô, pior que não, mano, nossa senhora, pô, Doni, ele não faz assim, cara, vou pegar o Tchabchenko, ele não brilhou no último draft aqui no canal, mas deixa o homem aqui, na esquerda, vamos ver quem vem. Opa, 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 olha quem chegou, senhoras e senhores, momentos da seleção da temporada, não é uma cartinha Tots em si, por exemplo, esse aqui é um Tots, esse aqui é um Momentos dos Tots, mas é uma baita cartinha, tá? Olha isso, som, 94 de overall já entra aqui, que cartinha linda, meio campo central, opa, de novo esse Tots, ele sempre tem aparecido, o Odiger ganhou um Tots também maravilhoso, então não vou pegar ele não. Cara, vou fazer o seguinte, vou pegar o Gendonzi, sempre quando eu jogo contra um adversário que tem esse Gendonzi, o cara marca muito, então vamos lá, vamos ver se eu tenho sorte nisso também, que o Gendonzi jogue muito para a gente. Tá, Casemiro, não vou pegar o Casemiro, deixa eu pegar o Gavi, tá, o problema do Casemiro é o seguinte, né, ele é volante, então eu teria que tirar na reserva, porque a nossa tática só tem meio campo central. Vamos lá para a lateral esquerda ou ala esquerda, como você preferir. Hum, não foi nada bom, mas esse Nuno Santos sempre aparece bem aqui, então vamos botar no time. Rubem Dias e Salibá, Rubem Dias e Salibá, Tots, 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 Danilo Tots, Danilo Tots, tá bom, tá bom, tá bom, mas não vamos pegar o Danilão não, vamos pegar o Nesta, porque daí é sacanagem, né, o Nesta, Icon Tots. Mais um zagueiro, Van de Ven, sempre aparece aqui, Van de Ven pro time. Cara, não vai vir um Tots da Premier League tirando o som ali, que é Momentos? Caramba, mano, peguei o Dumfries, poxa, lateral direito aqui, aí o quê? Emerson Royal, Pedro Porro ou Frimpong? Frimpong. E vamos fechar aqui com o goleirão. Ó, vai ser o Alex Ramiro hoje. A parada é o seguinte, a gente tem um aqui, Moments, dos Tots, que é o som, só que eu não sei se essa cartinha saiu agora ou antes, sinceramente eu não sei, se ela sai junto com os Tots da Premier League eu já tava aí, eu te dei, eu não lembro, tá? Bom, de qualquer forma, quero ainda os Tots mesmo da Premier League, né, Haaland, Salah, essa galera toda que eu falei pra vocês. Ó, já começando com o Butch lá na reserva, pronto, temos um goleiro melhor. Poderia já aparecer o Rubem Dias aqui já pra fazer aquela boa pra gente. Tagliafico é bom, hein, Tagliafico é bola. Pô, vai pegar a vaguinha do nosso lateral esquerdo ali, pô. No Santos, adeus. Mas por enquanto sem os Tots, ai, mano, opa, 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 também. Ih, rapaz, Moments também, hein. Caraca, que cartinha da hora do James. Mano do Santos, é, eu acho que eles saíram hoje também, rapaziada, os Moments aí da seleção da temporada. Olha que cartinha da hora do James, dedicação alta no ataque e na defesa. Tem um ritmo interessante. Nossa, ele tem tudo bom, né, tirando a finalização, mas olha ali. Quase tudo bate no 90, baita cartinha do James, já entra aqui. Boa, mas os Tots que é bom, nada. Ó, veio até o cara da Primeira Liga aqui, mano. Vamos botar ele no time? Deixa eu ver, vamos botar ele no time. Cara, o Haalandin se aparecer, se eu ia ficar muito feliz, rapaziada. Delialli, tá, Delialli. Pô, o Martinelli poderia ter ganho um Tots aí, não sei se ele ganhou, né, acho que não. Nenhum Moments, não vi ali. Mas, cara, ele poderia ter ganho, eu vou botar ele no time, ele é bola. Lucas Moura, mais dois Tots, mais três icons, na verdade, né. Deixa eu ver. Cara, o Littão pode fazer a boa na Mayuca pra gente, hein. Tem o Cantonak, que, nossa, joga um absurdo, né. Já fez uma destruição brabíssima aqui no draft, no vídeo passado retrasado. Inclusive, ele entrou no lugar do Tietchan, que salvou o nosso time naquela ocasião. Fazer o seguinte, vou pegar o Cantonak, tá. A gente tá bem de meio campo central também. Ih, aqui esquece. Agora, ah, tinha um Paquetá ali, acabei pegando errado. Mas, enfim, esse final aqui, não sei se a gente vai ter sorte de tirar alguém bom. Porque veio muito jogador bom seguido. E eu acho que a gente não vai conseguir nenhum Tots da Primeira Liga agora, mano. Nesse draft aqui, o que é triste. Tá com cara. Nakata. Poxa, mano, manda um salazinho pra gente. O Casemiro aí, é, não vai vir, rapaziada. A gente vai aqui pras duas últimas cartas. Ó, só vendo o cara mais ou menos. Ainda veio aqui um Gomes, que é bom. E vamos fechar com quem, então? Nenhum zagueirinho? Ah, do Anier. Mas tudo bem, rapaziada. Primeiro draft aqui em busca das cartinhas Tots da Premier League não conseguimos. Mas conseguimos dois aqui, Moments Tots, que foi o Son e também o James. Vamos testar eles aí, cara. E eu vou ter o Cantonak. Temos aqui, o time ficou bom. O time ficou bem da hora, na real, né? Cantonak, Martinello, Mudrik. Tem também aqui, ó, o Gomes. O time ficou bom. E a gente vai continuar caçando aí, Ralandinho e companhia. Vocês podem ter certeza. E eu vou tirar um deles. Vocês podem ter certeza também. Vou pegar esse Jagoba Razatti, o nome do treinador. Vai mandar muito aqui. Ó, resumão do draft, rapaziada. Best, Gavi, Nesta. Tô mais na expectativa de testar aí os dois Moments da Premier League. Vamos lá. Caraca, mano. Que isso? Timão também, hein? E hoje o jogo promete e vai fermer. Vamos lá. Ai, rapaz. O Jairzinho tabelou com o Nesta. Quase que ele fica com a bola. Bora, som. Ih, que bolão. Olha o som. Que golaço. Golaço. Como diz o nosso amigo Gustavo Villani. Rapaziada, sonzinho já fazendo a boa, hein? E agora eu não posso falar mal do Tchavichank. Deu um passe lindo. De novo, hein? De novo. Ai, tem pedido aonde? Que isso? Seria um lance perigoso. Olha o James. Vamos testar ele aqui. Já toca no Tchavichank. Tchavichank. Ai, ia ser um golaço. Boa, Best. Já toca no James. Ah, tô que mal. Viajei. Mano, olha a... Nossa Senhora. O James agora mandou muito. Ah, impedir de novo. Não é possível, mano. Vai, Tchavichank. Perdeu pro Roberto Carlos. Boa bola. Vai, 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 vai. Um, dois. Sonzinho fazendo a festa, hein? Cortou pressão no ataque. Boa jogada. James escapou. Toca no Best. Ai, ai, é quase, mano. Ó, o Indonzi brilhando. Boa jogada. Boa, Gavi. Boa, Gavi. Boa, Gavi. Ai, perdeu. Cabeçada. Nossa, passou perto. E bolão. Com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Boa jogada. Escapou bem. Tocou. Vai. De novo. Mano, mas o passeiro do Tchavichanko, velho. Passeiro do Tchavichanko ali. Cabeçada. Nossa, o goleiro dele tá catando muito. Aí, ele acertou o passe. Boa bola por cima. Aí, demorou. Boa. Ó, o Best. Que isso, velho. O goleiro canta muito. Aí, aí, aí. Girou bem. Quase, quase, quase. Ó, o Jairzinho consegue escapar bem. Boa, Ness. Ó, o Ronaldinho. Boa, meu goleiro. Tá mostrando que tá bem também. Aí, 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 mano. Quase. Nossa, tipo, deu uma quedinha aqui. Ó, o Ronaldinho. Deve estar na bola. Que isso, né? Ah, não. Mano. Ô, louco. A bola tá procurando o cara, velho. Ó, ele meteu alguma pressão aqui, ó. Tá difícil sair. O passe foi esse, meu goleiro. O goleiro não passa assim tão difícil pra fazer, não. Ó, boa jogada. Boa chegada do time. Ó o Best. Bora. George Best. Rapaz, que passe foi estranho esse, mas deu certo. Passa ali, passa ali. Isso. Passou o James. Ele é muito forte. Ah, adiantou demais. Ó o James de novo. Mano, o James é muito forte. Muito, muito rápido. Ai, Cantona viajou. Vacilou, Cantona. Ai, 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 ai. Quase o gol dele de novo. Rapaz, olha onde é que eu tô aqui, mano. Apertadaço. Saímos bem. Boa bola. Ai, passe errado. Chegada. Olha o som. Olha o som. Ai, ai, ai. Aqui, aqui, aqui. Ih, Jesus acabou. Ia tentar mais uma vez no finalzinho, não deu. Tentar fazer mais um golzinho. Mas tá bom. 3 a 0. Cara, o nosso time ficou bom, velho. Tá? Conseguimos dois tots aí, moments, né? Mas eu quero os tots mesmo da Premier League. Então vamos caçar mais. Espero que vocês tenham curtido. E o som é muito bom. E o James nem se fala, mano. Também joga muito. Tem uma força física ali. A velocidade, jogo de corpo. Muito interessante. Essa cartinha do James. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito. Tamo junto. E até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.